Com imagem da anta, gente, olha só, vem aqui, Josué, porque esse animalzinho que você vai ver aqui, gente, ele foi aí, portanto, resgatado aqui em Nova Mutum por amigos do bem. O animal sofreu sérias agressões na cabeça, provenientes de pancadas de facão. Eu fico me imaginando como o ser humano tem a maldade de fazer isso com o bichinho, gente. Olha a antinha ali deitada, é uma fêmea, ela foi resgatada com esse ferimento na cabeça, foi feito, aí, portanto, uso de células-troncos, essa é uma das profissionais que cuidou desse animalzinho, bastante ferido, foi feito curativo, foi amamentado, na verdade, é um animal mamífero, mas recebeu alimentação sólida, né, por ser um animal adulto, e aí é o momento em que ela foi liberada em uma propriedade rural, né, ali, ó, foi tranquilamente, tranquila, com ferimento na cabeça que já foi sarado, graças a Deus, pelo bom trabalho desses profissionais. Aqui a gente tem que parabenizar as pessoas, todas elas envolvidas, desde Nova Mutum, até a soltura, no dia, nesse final de semana. O bichinho, aí, ó, ganhou liberdade, muito dócil, né, vai chegar um dia em que nós vamos ter, aí, portanto, esse contato mais próximo com os animais selvagens, pode ter certeza disso, né, nós vamos poder brincar com os animais selvagens sem ter medo deles nos ferir e sem a gente, e sem eles também ter medo da gente os ferir. E, portanto, o animalzinho que é um mamífero, essa anta, foi, aí, portanto, liberada através do bom trabalho de toda uma turma envolvida. E o sorriso, ali, dos profissionais naquela fotografia, aí foi quando ele foi resgatado. Você pode perceber, a gente teve que borrar a imagem, mas dá uma ideia de que o animal estava pedindo socorro. É isso, ó, bem aí, Marcelo. O animal estava pedindo socorro, gente, porque ele ia morrer, né, Alguém maldoso tentou matar o bichinho, essa anta, e aí ela pediu socorro, foi tratada, recebendo ali umas cócegas, estava muito feliz, um animal muito dócil. O perigo é esse, né, se ela encontrar um outro ser humano sem amor no coração, que fizer o mesmo, aí a gente fica preocupado. Mas ela foi solta em uma área de mata, em uma área de preservação, que a gente acredita que agora ela vai voltar aí o seu habitat natural para a natureza e ficar muito bem. Parabéns a todos os envolvidos no resgate e no tratamento, aí, portanto, desta anta, certo?